Explica pra gente como é que seria essa diferença dessa corrupção privada e a corrupção que a gente já sabe, que já tem tipificada no Código Penal. Então, Yasmin, na verdade, a corrupção é um fenômeno que necessariamente envolve diversos atores. Então, normalmente, o que a gente está acostumado a ver é um agente público que se deixa levar por interesses privados, interesses próprios, pessoais, de modo a se utilizar, fazer uso impróprio daquele cargo em que ocupa ou daquela função em que desempenha, para que tenha aí algum tipo de ganho e com isso comprometa, de alguma forma, o interesse público. É o que a gente usualmente enxerga. Agora, um exemplo muito clássico também que a gente já vê na literatura, que é muito, de uma forma mais detalhada ou legalmente tratada em outros países, pense, por exemplo, a questão dos médicos, em que tenha ali uma sedução dos laboratórios para que indiquem determinados medicamentos, em troca de férias em resorts, em viagens para a Europa, enfim, algum tipo de benefício, que não necessariamente retratem uma indicação apropriada daqueles medicamentos. Então, por vezes, a gente vê que alguns profissionais da saúde podem ser levados a indicar uma marca em detrimento da outra, um medicamento em detrimento do outro, como uma forma de satisfação de algum interesse pessoal, que pode estar em consonância ou em situações mais graves, em dissonância com os interesses do paciente. Seria aí um exemplo clássico de uma corrupção no âmbito privado. Então, vamos lá.